E aí galera, tranquilo com vocês? Eu estou tranquilo aqui, como vocês podem ver Porque eu vou gravar em The Monsters Não vou tirar, nem remover Se vocês estiverem escutando barulho É meus pais que estão falando E se escutar barulho de choro, é meu irmãozinho que está chorando Bom, antes eu vou dar um aviso Se inscreve no meu canal para ajudar mais Ativa o sininho, porque meu canal já está com 10 inscritos aqui Então é o vídeo que eu postei Esse vídeo aqui, olha aqui Que eu vou mostrar agora Olha, olha aqui galera Está com um pouco de barulho, porque a máquina está ligada Viu galera? Esse vídeo aqui é eu comendo sal Esse daqui é minha mágica Deixa os comentários aí no vídeo E antes Dá uma força para esse canal aqui Para o painzeiro Aqui, dá uma força para esse canal aqui Porque eu também sou inscrito Bora começar Galera Já voltamos aqui Vamos pegar essas madinhas Vamos ver quantas horas Uma hora E eu não quero gostar de diamante Vamos nessa ilha Vamos pegar as moedas Pegamos já todas as moedas Quando todo mundo pensado está acordado Galera Para vocês fazerem o açúcar bucho Vocês colocam esse redivinheto com violino E lá E aqui pensado está 11 horas Que aí vai dar certo Porque minha irmã falou isso Né, Dani? Né, criança falou? Sim Todas horas É assim Quando eu for fazer Um vampiro rasinho Eu vou trazer vídeo aqui no canal Vamos nessa ilha aqui Calma aí Vamos pra cá Essa ilha aqui Vamos pra ela Ai, meu celular Eu estou quase descarregando Será que aqui tem raspadinha? Ah, não Chupá 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 Oh, de onde eu dou Como que está a galera A grandidão E a daqui E a daqui Eu não penso a estar com nada Porque daqui é nervoso Quanto diamante? 9 horas E eu não quero ficar com 41 diamantes Então eu vou esperar Meus ovos Vamos ver o que tem aqui Eu vou tentar fazer isso daqui Quando eu conseguir isso daqui Eu vou trazer pra vocês Vamos ver o que está a galera Chupá Chupapá 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 Vamos ver aqui Vamos lá embaixo Baticarabaza Faça e clodir e coloque Baticarabaza Compre e coloque um forno na Fornaze Não sei o que é isso não Se vocês sabem Escreve aí nos comentários Faça e clodir e coloque um drag Aqui ó Faça e clodir e coloque o rio Calma aí É o justo Vou tentar colocar um Estranho de ouro Eu não estou quase conseguindo Colocar a cabeça dura A ilha de ouro Pra quem não sabe quem é a ilha de ouro Olha só daqui Aqui ó Ilha de ouro Aqui galera Aqui Essa é a ilha de ouro Entendeu o monstro Que a gente coloca aqui Então É O título do vídeo É isso daí Que eu coloquei É isso daí Vocês estão vendo E se inscreve no canal Se inscreve Já se inscreveu Vamos pra sair Da ilha de ar Galera Me dá uma força Me dá uma força A quem tem Mecinhos de monstro Se inscreve aí nos comentários Eu estou falando Mas escreve aí nos comentários Eu quero ver comentários Nos meus vídeos Não tem nenhum comentário Não tem comentário De quem eu conheço Deixa aí aí Comentário Por favor Pelo amor de Deus Eu vou parar de dar lá vídeo Não deixe a comentário Nesse vídeo Eu vou mostrar Quantos comentários Tem no vídeo Do meu pai Aqui galera Olha quantos comentários Tem Quatro Olha Deixa eu ver Cara O que Diz A Cara É Tinha que ser O meu pai Deixa o comentário Nesse vídeo Pelo amor de Deus Galera Galera Se gostaram do vídeo Espero que estejam gostado Tchau 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 Tchau